Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a caixinha mensal do site Look Fantastic. Todos os meses eu venho aqui ao canal com a minha caixinha mensal da Look Fantastic e abro e mostro-vos os produtos e falo um bocadinho sobre cada um deles e trocamos aqui o nosso feedback nos comentários sobre o que é que achamos de cada produto. Portanto, o vídeo de hoje é isso, por isso vamos começar. Olha então, hoje vou-vos mostrar a caixinha de Março que eu recebi extremamente cedo, que é esta, e está super cheia. Digo-vos já de avanço, porque eu já abri, obviamente, porque eu gostava muito de ser aquela pessoa que se consegue controlar e abre só em quebra, mas não sou, sou sincera. Eu já abri a caixa, a primeira do ano, como deve de ser, e esta está muito boa, mas eu não quero estar a spoiler, já spoilei tudo. Diz na caixinha, portanto, na parte da tampa diz, I am fantastic, you are fantastic, we are fantastic. We're all fantastic. Está super pesada, vocês quando receberem a caixinha vão ver o peso disto. Eu acho que nunca recebi uma caixa tão pesada, mas devem ter percebido que as outras duas caixas, a de Fevereiro e a de Janeiro, estavam um bocadinho podres, e então decidiram as maiores nesta, porque esta está fixe. Pronto, como sempre, temos a revistinha que fala um bocadinho sobre cada um dos produtos, e atrás, posso já dizer, porque atrás costuma ter agora a dizer um dos produtos que vem na caixinha do mês seguinte, portanto, Next Month's Box, o que vem é um produto da Glam Glow, que eu adoro. Esta é a branca, acho que eu, Super Mud Clearing Treatment. Já, esta é muito boa, gosto muito desta, eu esta já tive várias vezes. É uma das minhas favoritas, a minha favorita é a lifting, mas esta é logo a seguir a que eu mais gosto. E claro, como sempre, temos a Elle Magazine, que este mês vem assim, toda de verão. Está uma chuva descomunal, mas isto já é tudo veranil e beautiful e sunshines. Mas pronto, depois dão uma vista da Elle que ainda não dá. O papelinho é cor-de-rosa e traz um autoclante, Marvel, super fancy, eles moraram-se mesmo nesta, está até no papel. Vou abrir outra vez e vou-vos mostrar os produtos que temos cá dentro. Este mês temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos outra vez. No entanto, muito ao contrário dos outros meses, temos quase tudo produtos full size. Olha então, vamos começar de uma maneira um bocado random, aleatória. E o primeiro produto é um produto que nós já sabíamos, portanto, se recebemos o mês passado, era o que dizia que vinha na revistinha. E este é produto full size. Thank God, a sério. E este é da Omravica, que é aquela marca de Budapeste muito boa. É uma marca de tratamento, portanto, skin care, mas high-end, ok? Com ingredientes muito... Muito bem selecionados. É uma embalagem toda XPTO, a 30 ml, portanto, isto é full size. É uma embalagem de vidro fosco, com o pump, com a tampa, super XPTO. Isto é um creme que provavelmente é super caro, porque esta marca, como vos disse, é uma marca de luxo, vai, entre aspas. E este creme diz que deixa a pele balanceada, minimiza os esportes e deixa a pele luminosa. É com uma fórmula ligeira de gel creme, boa para hidratação contínua e boa para a pele mix. Portanto, pele mista, oleosa. Perfeito para mim. Love it. E portanto, o primeiro produto é este e eu fiquei logo satisfeita quando vi este, porque isto é ótimo. Temos um creme que provavelmente só este creme já ultrapassou o valor da caixa toda. Portanto, good one. Temos um produto, outra vez, desta marca que já nos viu aqui várias vezes, que é Renu Skin. E este é o Advanced Anti-Aging, hoje não estou consigo falar nenhuma língua, nem português. Advanced Anti-Aging Flash Relax Mask. Diz que é uma máscara de Instant Face Lift Effect. Diz que é para peles maduras, que dá um efeito de lifting imediato para usar duas vezes por semana, 5 a 10 minutos e depois retirar. É suposto, diz aqui que é suposto sentir-se uma ligeira sensação tipo tingly, portanto, dormênciazinha, piquinhos, tipo, eu acho que sabemos todos o que é que é o tingly, não é? Pronto. Isto aqui também me diz que tem vitamina C e B5 para dar, portanto, radiance à pele, portanto, iluminação à pele. E que é uma multitasker, portanto, não só hidrata, como deixa a pele macia e ainda faz o efeito lifting. Esta é de 30 ml porque também é ótimo. Provavelmente a máscara de full size não é 30 ml, no entanto, 30 ml para uma máscara é muito bom. As máscaras costumam ser para uns 50, às vezes mais, mas a partir dos 50 para cima, portanto, 30 é um tamanho ótimo. Isto é um tamanho de um creme, ok? Portanto, está aqui um tamanho fabuloso para experimentarmos. De seguida, temos mais um produto full size e este é da marca Skin Chemist, que também já saiu aqui no canal e, na verdade, saiu aqui, saiu aqui no canal, saiu também no canal, mas saiu numa caixinha. Já acho que não foi do ano passado, se calhar foi do ano anterior, que o ano não foi logo uma das primeiras caixinhas e eu ainda nem sequer fazia as vidas para aqui para o canal, acho eu. Ou se calhar fazia, tinha começado a fazer há pouco tempo. Anyways, eu sei que eu experimentei um serum desta marca, que era fabuloso e que eu nunca mais consegui encontrar e, portanto, quando eu vi este produto full size desta marca, eu fiquei lá super contente porque eu gostei muito. Foi o único produto que eu experimentei da marca e eu gostei muito. Este é um produto full size e é o Rose Quartz Youth Defense Lip Plumper, que reestrutura, faz plump, deixa o glow, o gloss e um boost, portanto, estimula. E diz que é um pull pump. Pronto, Rose Quartz e tal. Eu já o experimentei. Este aqui eu tive que experimentar logo. E digo-vos que isto sabe a basta de dentes. O meu, eu tive um bocado de azar. Ele veio bom, ok? Eu ainda o usei bom, com o aplicador bom, mas, entretanto, eu, entretanto, esperego o aplicador não sei bem como. Eu vou-vos pôr perto-me para vocês verem que eu só tenho agora o pauzinho. O DoeFood Applicator, o aplicador, aquele de esponjinha, ficou no fundo da embalagem. Portanto, isto agora vai ser um bocadinho complicado de usar. Tenho que utilizar, tipo, ou um pincel, ou um cotonete, ou o que for. Pronto, obviamente que era fixe se eu andar com isto na malinha e poder aplicar. Mas quer dizer, também posso aplicar assim. Não é o ideal, mas pronto, dá. Vocês, quando abrirem isto, vocês vão ver que isto cheira tanto a pasta de dentes. É que, imaginem, forte. Eu gosto, eu gosto disto, mas é literalmente pasta de dentes. Depois eu vi ver os ingredientes e diz que tem peppermint oil e que tem óleo de menta também. Lulho de menta. Mas e peppermint e óleo de menta é a mesma coisa. Desculpem, estou a ler em duas línguas diferentes. É um peppermint oil só. Pronto, no entanto, isto não cheira só a peppermint. Isto cheira mesmo a pasta de dentes, mas não me incomoda nada. E deixa um gloss muito bonito. Não tem cor. Apesar de ele ser assim meio rosado na embalagem, ele... Eu acho que isto tem a ver com o Rose Quartz, que eu nem sei a ver o que é que é. Ou porquê que é, neste caso. Mas pronto, deixa um gloss muito bonito. Faz aquela sensação de pulpante, não é? Aquela mentolada, aquele tingly sensation. E deixa o lábio, pronto, com um aspecto mais volumoso. Volumoso, óbvio que isto é um efeito visual, não é? Isto não é uma coisa que realmente está a acontecer alguma coisa ao lábio. Se liberarmos o gloss, o lábio está igual. É um efeito visual, tipo, uma ilusão ótica. Portanto, ele faz aquele tingly sensation, mas não é muito forte. Não é ardor, é mesmo frescor, ok? Frescor. Mas pronto, quem não gosta do cheiro a pasta de dentes, não vai aguentar isto. Porque o cheiro é mesmo muito, muito intenso. Mas eu gostei, eu gostei bastante. Gostei bastante e, mais uma vez, full size. De seguida, temos o produto que eu fiquei mais... E é o único produto de maquilhagem, mesmo maquilhagem. São duas sombras de uma marca que eu nem sei dizer isto. Se calhar aqui está escrito. Ou se calhar não. Exato. Doce. Portanto, D-O-U-C-C-E. Eu não conheço esta marca de maquilhagem. E são duas sombras. Vêm numa caixinha duas e são as Freematic Eyes Shadows. E eu tenho, pronto, o tom Kate e o tom Tenley. Mas eu acho que isto é igual para todos, porque foi aqui na revista. Que são dois castanhos. Então, são aquelas sombrinhas. Olha, isto faz-me lembrar imenso as sombras da Mary Kay. Para quem conhece, faz-me lembrar imenso as sombras da Mary Kay em termos de... O tamanho. São assim pequeninas. E isto supostamente é magnético. A tampa caiu. Isto supostamente é magnético. E, portanto, podemos magnetizar-o numa Zipalette ou onde for. Mas, pronto, em termos de tamanho, são super pequeninos. E fazem-me lembrar imenso as sombras da Mary Kay. Bem, depois temos um produto que não é diretamente ligado à maquilhagem, mas é maquilhagem. Quer dizer, não é maquilhagem, mas é diretamente ligado à maquilhagem, quero eu dizer. E é um pincel. Este é da marca Style London e é o Oval Face Brush. Isto é aquele tipo de pincéis que nós temos visto no último ano ou dois na internet. Que é aqueles pincéis que parecem tipo uma escova de dedos. Eu vou-vos ser sincera. Eu ainda não experimentei porque eu nunca tive curiosidade. É que não tenho mesmo curiosidade a experimentar este tipo de pincéis. E por isso é que também nunca comprei nenhum deste género. Porque a coisa de estar a massajar assim no rosto com uma escova de dentes. Portanto, nunca quis experimentar. Nunca comprei este tipo de pincéis nem nada. Mas, pronto, tendo em conta que veio na caixinha, vou experimentar, obviamente. É super macio. Super denso. E isto deve dar, pela densidade do pelo, isto deve dar cobertura total. Which is nice. É pena, isso é tão pequenino. Isto se calhar é melhor para produtos em creme. Tipo, o contour, ou o blush, ou o concealer. Porque isto para base, nós passado um ano ainda estamos a espalhar a base. Mas, pronto, full size, mais uma vez. Vai adorar. E por fim, temos mais um produto de uma marca que já saiu aqui na caixinha de Look Fantastic uma vez. Saiu-nos da marca Ski Mono. Da última vez saiu-nos uma verde. E eram máscaras para as mãos. Portanto, eram tipo duas luvas que nós punhamos nas mãos e deixávamos meia hora. E eu até falei dela há pouco tempo nos meus vídeos terminados. No meu vídeo terminados, digo, que eu adorei completamente. Lá está, era chato porque eu não podia mexer em nada durante 30 minutos. Mas, realmente, um efeito extraordinário. E agora, eu fiquei ainda mais contente. Vou-vos dizer porquê. Porque isto não é uma máscara para as mãos. É uma footmasc. Portanto, é uma máscara para os pés. E é exatamente o mesmo... É o mesmo conceito que a máscara para as mãos que veio também desta marca. É tipo um género de uma luva. Neste caso, é como se fosse uma meia. Para pormos nos pés. E deixarmos meia hora. Isto vai hidratar imensos os pés. E isto é, também, mais uma vez, full size. E diz que tem shea butter. Ótimo. Olive oil, tea tree e camomila. E é suposto deixarmos os pés incríveis. Meia hora. As horas. Eu adoro este tipo de coisas. E nos pés sempre é um bocadinho mais fácil de suportar. Porque nós podemos estar a fazer coisas com as mãos. A trabalhar. A fazer o que quer que seja. Ou a cozinhar. Quer dizer, conventarmos, se calhar, sentadas. Porque isto é capaz de escorregar um bocadinho. Está-nos a andar com isto. Mas pronto. Podemos estar a fazer outras coisas. E os nossos pés estão a ficar super hidratados. Adoro. Eu adoro face masks. E masks de tudo em geral. Portanto, estou super satisfeita. E mais uma vez, produto full size. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Devo-vos dizer que estou. Nota-se perfeitamente. Estou super satisfeita com esta caixa. Acho que esta é das melhores que nós apanhámos nos últimos tempos. Deste ano. Sem sombra de dúvidas de melhor. Acho que está muito boa. Temos 3 produtos full size. 4 produtos full size. São todos full size. Menos a máscara. E mesmo a máscara são 30 ml. Que é tipo também de um creme. Porque o creme da Omorvitz é full size. O Lip Plumper é full size. As máscaras. As sombras também são full size. A máscara é full size. O pincel é full size. E literalmente só a máscara anti-aging é que não é full size. Mas são 30 ml, não é? Aqueles também 7 ml que nos andavam a mandar nos meses passados. Portanto, esta caixa merece uma salva de palmas. Eu estou emocionada até. Porque depois das últimas duas, eu estava a começar a perder a esperança. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me por favor nos comentários aí em baixo. Se receberam a caixinha, qual é que foi a vossa opinião. O que acharam. Foi só que fiquei assim tão feliz. Qual é que foi o vosso produto favorito. Partilhem as vossas opiniões nos comentários em baixo. Vamos discutir a caixinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.